Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, exatamente isso. No primeiro dia que a Anitta assumiu o conselho do Nubank, explodiu a quantidade de pessoas pedindo aumento de limite no cartão NU. De 50 pedindo mais, de 200 pedindo mais, 300, 400, eu quero muito mais. A Anitta comentou, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos, e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos, então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira, porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele, depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club, e por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lúcia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho, e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, no primeiro dia que a Anitta assumiu o conselho do Nubank, explodiu nas redes sociais da Anitta a quantidade de clientes solicitando aumento do limite. A Anitta viu, sentiu na pele a dor dos seus clientes, referente ao cartão com limite baixo de milhares de clientes. Ela viu, e aí temos uma nota, vamos a ela então. Anitta recebe pedido para elevar limites. Cantora também foi alvo de críticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e rebateu os insultos. No primeiro dia após o anúncio de que fará parte do conselho de administração do Nubank, Anitta disse ter recebido uma série de pedidos de clientes da Fintech para aumentar o limite do cartão de crédito. Uma queixa recorrente dos usuários do banco digital. O assunto, inclusive, entrou nos 30 tops do Twitter, ficando entre os primeiros assuntos comentados nas redes sociais. Aí diz, né? Ok, ok, entrei no Nubank para ser a voz do povo, ok. Primeiro assunto que levanto na próxima reunião do conselho é aumentar o crédito de vocês, se acalmem, escreveu pouco depois na rede de microblogs. Muitos elogiaram a decisão do Nubank. Foi o caso de Ana Fontes, fundadora da rede Mulher Empreendedora. Feliz de ver essa mulher empreendedora porreta que não tem medo de lutar pelo que acredita, disse Jaqueline Rezes, presidente do Conselho Econômico do Federal Reserves de São Francisco e colega de Anitta no Conselho do Nubank. Também lhe deu boas-vindas. Estamos animados em ter seus insights e seu ponto de vista, escreveu. No seu Instagram, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, publicou no Stories explicando a escolha de Anitta. Conselho é um time de pessoas que têm experiências diferentes que se complementam, no qual a gente precisa ponderar a diversidade. A gente precisa de uma pessoa que conhecesse muito bem o consumidor, que tivesse visão de gente. Anitta é uma fera, é impressionante, está em tudo quanto é ranking da Forbes, etc. Ela é inteligentíssima, muito sagaz, muito estratégica. Em outra publicação, acrescentou Gente, se alguém perguntar o que Anitta veio fazer no Nubank, pode falar, sem medo, ela veio a ser minha chefe. Não é de hoje que nós falamos aqui no canal As reclamações em massa de clientes do Nubank reclamando sobre o limite baixo. Aqui no canal, milhares de pessoas reclamam do baixo limite referente ao cartão que é dado aos seus clientes. R$50,00. R$50,00. A maioria dos clientes que são aprovados recebem essa proposta de R$50,00. Em 2018, o Nubank lançou uma proposta que é um conceito. Aqueles clientes que foram negados tiveram a possibilidade de ser revertidos a um cartão de crédito com limite de R$50,00. Passaram-se alguns meses, anos, o Nubank voltou em massa aprovando, então, os clientes a partir de R$50,00. E aí, os clientes começaram a usar o cartão, adicionar dinheiro na conta para poder mostrar para o Nubank que os R$50,00 é impossível de usar, né? Teria que ter um pouco mais de limite para poder realmente transformar assim em um belo cartão de crédito. Uma vez que o cartão Gold e o Plástico do Nubank não existe anuidade. É um cartão sem anuidade nenhuma. E aí, os clientes começaram, então, a adicionar o dinheiro junto ao cartão para poder fazer compras com valor maior e, assim, o Nubank poder conhecer melhor o cliente. Passaram-se, então, alguns anos, o Nubank acaba de lançar agora o limite investidor, ou seja, o cliente adiciona o dinheiro do investimento que ele tinha com o Nubank para o cartão de crédito e esse dinheiro parado ali começa, então, a ser o seu novo limite de crédito. Ou seja, o limite que você tem, por exemplo, de R$50,00, mais R$100,00, ou mais R$200,00, ou mais R$500,00, ou mais R$1.000, R$2.000, R$3.000, que você colocou no cartão, passa, então, a ser o seu limite atrelado ao investimento. Limite investidor atrelado ao cartão de crédito. E, assim, também milhares de reclamações de clientes chegando aqui no canal acreditando que essa prática é um cartão de débito que está sendo usado, o cartão de crédito. Mas o Nubank explicou, já fiz vários vídeos mostrando que não, não é um cartão de débito, e sim, quando você investe o dinheiro, ele passa a ser cartão de crédito, porque você vai poder parcelar, vai receber fatura para pagar, seus dados serão enviados ao Banco Central, seus dados serão enviados aos virões de crédito, ou seja, se transforma em um cartão de crédito de verdade. No entanto, não existe perda para o Nubank, uma vez que o dinheiro atrelado ao cartão é um dinheiro do seu investimento. Se em até cinco dias você não pagar a fatura, o Nubank pode tirar a parte do seu investimento para quitar a fatura, ou seja, não existe perda para o Nubank, não existe atrasos, não existe inadimplência para este cartão, não existe nome a ser negativado ao SPC, uma vez que uma parte do seu dinheiro está atrelada ao investimento, ou 100% atrelado ao investimento. Por exemplo, vamos supor que este cartão seja débito, a puro débito, e você não tem limite nenhum com o Nubank, e você investiu mil reais no cartão, que você tem mil reais investido e garantido pelo Nubank. Neste caso, se você deixar de pagar a faturinha em até cinco dias, os seus mil reais, o Nubank retira o total do seu investimento e quita o cartão. Vamos supor que você parcelou em dez parcelas de 100, e você atrasa cinco dias a primeira parcela. O Nubank tira dos seus mil 100 reais, paga a sua fatura de 100 reais, não dando a possibilidade de você ser negativado ao SPC, tampouco ficar inadimplente com a instituição. Por isso que os clientes acreditam que seja cartão de débito, mas já expliquei aqui que não é. É um cartão de crédito atrelado ao investimento. Com a chegada da Anitta, explode a quantidade de clientes reclamando sobre limite, e ela disse que vai levar para o conselho. Na sua primeira reunião com o conselho, que deve acontecer agora em julho, ela deve levar então essa enorme reclamação dos clientes, referente a limites. E dar um up aí, quem sabe, em todos os clientes que tem 50 para 100, 200, 300, 400, 700 mil e por aí vai. Vamos torcer que realmente, que a Anitta consiga fazer um bom trabalho. É um pouco difícil, porque esse modelo estratégico do Nubank, em dar 50 reais para depois conhecer os clientes, vai acabar com certeza afetando aí a mente da Anitta também, para ela acreditar que esse modelo seja realmente o melhor. E ela vai ou não acreditar nisso, ou vai dar os seus pitocos, né, junto ao conselho e falar que não, eu quero que o meu público tenha aumento de limite. Vamos ver, vamos ver onde que vai dar isso, se realmente vai acontecer alguma mudança com a chegada da Anitta referente ao crédito do Nubank, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Raul Ramos, um grande abraço. Thales Maurício, um grande abraço. Samara Oliveira, um grande abraço. Regina Aparecida, um grande abraço. Flávio Raigut, um grande abraço. Valdir Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.